Oi gente vestida e tu como é que vocês estão? Vocês estão bem? O vídeo de hoje vai ser uma maquilhagem rápida para o regresso às aulas Dá para vocês fazerem todos os dias, simples, com produtos baratos E eu espero muito que vocês gostem Vou começar por utilizar este da NYX que é o HD Studio Forogenic Vou deixar aqui o nome Depois eu uso este bronzer da NYX Que é um creme, então eu acho muito mais fácil de espalhar Mais rápido, mais provável de não dar asneira Vou usar este pó da Rimmel Que já está todo estragado Já não sei da tampa, a tampa já partiu Ele é muito antigo já E eu só aplico na zona T Venho com um blush da NYX que é o HDB15 Para finalizar a pele eu utilizo este iluminador da NYX que é o Born to Glow Pego num castanho para fazer o côncavo Vou utilizar este Rimmel da Kiko Que é o Ultra Tech Curve E depois eu utilizo um hidratante só com os lábios Bem pessoal, eu espero mesmo que vocês tenham gostado É uma maquilhagem super fácil, muito rápida E toda a gente deve ter estes produtos em casa Então é super fácil de recriar E eu espero muito que vocês tenham gostado Beijinhos e até o próximo vídeo Tchau